Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, iniciando mais um vídeo aqui no Ginevoso TV Dessa vez galera, um vídeo muito no improviso Agora essa oportunidade de gravar nesse carrinho pra vocês Esse querido Chevrolet Prisma O carro mais aclamado pela galera Que utiliza pra aplicativo Pra táxi Hoje galera, eu vou apresentar pra vocês um dos melhores custos e benefícios Para quem não se necessita de um carro Pra família, um carro barato Com custo e benefício pra família E também pra trabalhar galera, tá batendo um ventinho A gente tá gravando um super improviso com o telefone Mas aproveitar que o carro muito galera E mostrar pra vocês aqui Como é ter um carro desse O proprietário desse carro já conhece esse carro E essa unidade há 6 anos Ele é o único dono desse carro Vai pra venda, talvez por não sair esse vídeo Já vai ter sido vendido Senão vai ter o link aqui embaixo Esse carro é o único dono 2015 1.0 Não é o Joy No caso esse aqui é a versão, se eu não me engano, é MPZ Tá galera, eu não lembro Mas esse carro é muito completinho Farol de neblina aqui embaixo Mostra aí O farolzinho de neblina e tal Um carrinho que tem Esse carro é engraçado galera Porque ele tem uma quilometragem alta 166 mil 2015 Muita gente vai falar Ué, é Uber esse carro? Não, não Esse carro galera Era usado muito pra viajar Esse carro já foi duas vezes na Paraíba Três vezes no Espírito Santo É um carro que rodou muito em estrada 80% em estrada Por que eu tô indicando esse carro pra vocês? Porque as pessoas que iam nesse carro São pessoas grandes Pessoas que tem 1,90m aqui no Banco Carona Então é interessante pra você que tem uma família grande Vem cá Julinho Vou mostrar mais Então esse carro aqui Principalmente Deixa eu até lembrar aqui Ele vem de Aro 14 Tá galera Essa é uma unidade original Vem de Aro 14 Como eu falei pra vocês É um sedã Eu não lembro se é um sedã compacto ou médio Mas é o, digamos, o sedã do Onix Tanto que hoje não existe mais Prisma É Onix Plus Então é um carrinho interessante Que eu era falando pra fora Então é um carro muito grande Vai aparecer aí o tamanho O tamanho dele, largura Que eu não pesquisei Não deu tempo galera Sinceramente não deu tempo Mas eu gosto desse carro Porque ele tem uma traseira Eu acho a traseira dele robusta Não é uma traseira muito grande Mas é um carrinho sedã O legal desse carro galera O ponto principal Eu acho que pra você que é Uber Pra você que trabalha com aplicativos Frete, pequenas mudanças Dependendo do frete pequeno Táxi, tem isso aqui galera Essa mala aqui Essa mala aqui Eu já vi transportar mais de Sei lá Dez sacolas gigantes Sacola não Sacola Bolsa Bolsa, sacola Você já falou bem Ó Um grande problema Que é o carro nacional né galera Aquele famoso pescoço de ganso aqui Que atrapalha um pouco E tem essas molas aqui né Fica feio no carro né O acabamento assim né Chevrolet Mas isso aí infelizmente É carro nacional Eles poupam muito Galera Essa mala aqui é surpreendente Tá dando mal saio Contra a luz Galera Olha isso aqui ó Olha isso aqui Olha o tamanho disso aqui A profundidade Fora que o banco dele é bipartido Aqui ó Bipartido Você consegue rebater os bancos também E a gente consegue Transportar uma mesa Uma piscinata deitada É um carro que tem uma mala É super interessante por isso Agora vamos ali para a parte de dentro Vou pedir para Deixa eu ver Calma aí O carro dos outros E a gente vai com o carro né galera Ó Aqui é adesivado A gente vê O legal galera Desse carro Eu nem esse espaço traseiro Já vou mostrar logo daqui O banco está ajustado na minha posição Como eu falo para vocês Eu tenho 1,80m Então esse carro é Calma aí amor Vou sentar aí Calma Calma Você está aprendendo com isso aqui Bom galera Tem 1,80m E aqui É a minha posição Para ficar aqui No nosso querido Prisma 2015 1.0 Bom galera Como eu falei para vocês É um carro popular Mas olha o espaço Que eu tenho para as pernas 1,80m Aqui na posição Aqui ó Com as pernas folgadas Aqui dá uns dois dedinhos Aqui do banco Mas o banco fica folgado Tá vendo Eu não tenho Tanto Não fico tão fechado Outra coisa galera Com a altura da cabeça Eu fico Como o teto vai dando uma descaída Eu fico a um ou dois dedos Talvez Numa viagem longa Uma pessoa de 1,80m Como eu Numa viagem longa né galera 2, 3 horas dentro do carro Pode se sentir um pouco acuado Ficar um pouco preso Mas tem pelo menos aqui Encosto traseiro Para a cabeça O banco é legal É ok Infelizmente Como é um carro nacional As portas Traseiras Conta dianteira São todas de plástico Plástico duro Infelizmente Carro popular Infelizmente Eles pegam nisso É um carro muito cheio de plástico Mas não é feio Tá Não é feio Para uma família 4, 5 pessoas Aqui atrás De boa O grande problema Aqui de trás Eu vou sair para a Julia Mostrar para vocês Que é Uma família Você quer levar uma criança Um adulto no meio Esse adulto no meio Vai com as perninhas para o alto Porque o túnel central É um pouco elevado Digamos que tem uns 10 a 15 centímetros de altura Então assim Eu no meu caso Eu não consigo ficar com a perninha assim Então São coisas Que a gente tem Mas assim Para uma família normal 4 pessoas Atende super bem Fora que galera Falando sobre o carro em si Eu não lembro Cavalaria e potência Mas esse carro aqui 1.0 galera A mecânica dele É super econômica Super fácil de encontrar Barato Qualquer autopeça Que você acha Carro super fácil De manter Barato É um carro Que talvez na economia Passe um pouquinho longe Uma crítica minha Porque esse carro Se eu não me engano Faz 7 a 8 E na gasolina Esse carro está fazendo Uma média de 9 a 10 Eu acho que 1.0 Tem que fazer no mínimo 10 Dentro da cidade Na estrada Esse carro já fez 13, 14 Como é um carro 1.0 Sofre um pouco Nas questões de retomadas De retomadas De ultrapassagem Mas é um carro interessante Agora deixa eu mostrar aqui Para os meus olhos galera Que ó Esse carro como é um carro De 166 mil rodados Né? A pessoa que é dona Colocou uma capinha aqui A capinha já está desgastada Mas o banco está muito inteiro Com um volante também Vai proteger Como eu falei É um carro que já viajou muito Né? Um carro muito gostosinho E quem foi Falou muito bem Então ó Vamos lá Bancos aqui na frente Eu, tá? Uma coisa minha Uma coisa minha Deixa eu mostrar aqui Eu acho que vai estar pegando Ó Uma coisa minha Eu, Dian Não acho legal O banco do Onix Tá? O meu banco E a Júlia vai chegar aqui do lado Tá aparecendo você Eu não acho legal O banco do Onix Não que o banco seja ruim Ou duro Eu, opinião minha A regulagem dele Ele tem uma regulagem De profundidade De coluna E também Ele tem tipo uma Você consegue levantar Mas o banco E abaixar Mas ao mesmo tempo Você joga a solombar Para frente Então até hoje Eu não consegui achar Nesse carro Eu já usei esse carro Várias vezes A minha melhor posição Então na minha opinião Comigo Eu não acho muito boa A posição desse carro Eu fico muito alto Olha como eu estou aqui É a posição que eu estava usando Então eu me sinto muito alto Eu gosto de dirigir o carro mais baixo Eu não consigo deixar ele mais baixo Entendeu? Para quem utiliza no dia a dia É bom que você tem visão de tudo Tá? Outra coisa Que eu não gosto muito desse carro É esse painel Muito aqui à frente É muito Eu acho muito plástico Até aqui Sabe? Eu não consigo ter noção Da frente do carro Daqui Da minha visão Tá vendo? A minha visão daqui Eu não consigo ver o capu do carro Eu não consigo saber onde é a frente do carro Até porque o carro não é meu Mas a gente não consegue ter uma certa noção com isso tudo Né? Esse carro aqui Deixa eu mostrar para vocês Ele vem com aquela multimídia da época Tá galera? Esse aqui É um 2015 e tal Painelzinho O famoso painel de moto Ó Vou ligar para vocês Mostrar que ela Tá com Ele estava rodando no álcool Eu coloquei gasolina Um meia 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 cinco meia Deixa eu fechar aqui Senão vai ficar pitando com a gente Que a porta está aberta Deixa eu abrir o vidro aqui Que a gente tem iluminação Ó Tá vendo? Aí já ligou aqui a MyLink Tem bluetooth Tá um bluetooth antigo Que só você consegue ouvir música Né? Parear daqui para lá Ou vice-versa Tem... Deixa eu ver se dá para mostrar aqui Ó Essa aqui ó Tem rádio Tem MFM USB Cadê a casinha? A casinha que é legal Foto, vídeo Você consegue colocar o seu USB E consegue também Smartphone e aplicativos Bring Go Deve ser um dos primeiros Aí a ter um smartphone É um navegador GPS Né? Mas deve ser desatualizado E esse tuning Que eu não sei o que é Eu não lembro se Onde é a saída Ah, a saída dele USB Aqui é onde está esse pendrivezinho Aqui Uma tomada 12 volts Com vidro elétrico dos lados Com ar-condicionado Com trava e destrava Abertura de porta-malas interno Consegue ver a iluminação do painel Eu não deixo muito alto Ele veio originalmente com farol de neblina É um carrinho completo, né? Ele tem airbag de motorista aqui E também do carona Aqui do lado É... A gente não dá pra ver muito Parece que o vidro é vermelho Não, gente Que o vidro tá queimado mesmo Em seu filme, tá? Carrinho bem completo, galera Mostrando pra vocês assim Num giro bem rápido, né? São cinco marchas Esse aqui com alavanca aqui Esse aqui Acabei de ver no documento Tem a versão LT Tem a LTZ Que ela tem mais opcionais Se eu não me engano Ela já tem uma Elink na época Se eu não me engano Esse aqui tem 80 cavalinhos Esse 1.0 Não lembro o torque Que ela tem aqui Mas esse carro é um 2015 Vou mostrar pra vocês Tem motorzinho Motorzinho 1.0 Simples de mexer Vou lembrar aqui Motorzinho 1.0 Está sujo É um carro do dia a dia É um carro, na verdade Que agora Se tornou um carro de garagem Que é pouco usado Como eu falei pra vocês Essa unidade Que já viajou muito Carro de estrada mesmo 80% Mas é um motorzinho 1.0 Que rende bem, né, galera? Pra quem quer um carrinho Econômico, barato Fácil de usar E aqui dá até pra mostrar Qual é o óleo que é utilizado Cinco dali e trinta Se eu não me engano Esse é semi sintético Carro legal, galera Sim Eu, o Jean Generoso Não teria Porque não é um carro Que me agrada O valor desse carro Hoje no Brasil Essa unidade aqui Deve sair em torno De trinta e cinco a quarenta Ainda não sei Mas é um carro Que não me agrada, galera Não é um carro Que eu olho assim E falo Ah, eu vou comprar um Prisma Não é um carro que eu gosto Então não é um carro Que eu falo assim Meu Deus Eu preciso comprar um Prisma, né? Com esse valor desse carro Eu compro outros carros Diferentes do estilo Que eu gosto Mas pra quem necessita De um carro Pra cidade Pra passear Pro dia a dia, cara Pra aplicativo Pra trabalhar É um carro excelente, né? Lembrando que Chevrolet Prisma Hoje é um dos carros Mais vendidos Até hoje No mercado de usados Tem um contraponto Que este carro aqui É um carro Um pouco Um pouco não, né? Onix e Prisma Car De HB20 São um dos top 5 Mais roubados do Brasil Então talvez Quando você for Fazer o seguro Dependendo da região Que você mora Se for São Paulo Rio Grande do Sul São Paulo Rio de Janeiro Acho que também Em Salvador Esses carros O seguro vai muito alto Se você for Uma pessoa jovem Se tiver uso do trabalho Enfim, aumenta tudo O valor de seguro Então compre sabendo Lembrando que O carro em si Vale muito a pena Pra quem necessita De um carro barato Pra manter Uma boa manutenção Vale a pena demais Mas se você vai Querendo ter um carro desse Pra dormir na rua Pra ir pra faculdade Todo dia Se você for jovem Pensa duas vezes Vai valer a pena O seguro Porque tem um carro desse Rio de Janeiro Às vezes batendo 3 mil reais 4 mil reais Isso eu sei Porque tem vários amigos Trabalham com seguradores Que passam valores Pra mim Não estão assim É caro É caro É um carro 2015 Né galera Seis anos de luz E já rodou mais de 160 mil KM Aqui tá falando A terninha Com pintadinha Mas isso é coisa De carro usado Não tem jeito Nós é uma unidade Muito inteira Muito zero E pra quem for Comprar esse carro Quem já comprou Vai se dar muito bem Porque é um carrinho Que é revisado Espeto E anda bem Né cara É com um ponto zero Carrinho bem legal Isso aqui galera É opcional Que a pessoa Que é o dono do carro Que ele usava Pra carregar Algumas coisas Que ele usava Pra viagem Já que a mala Cabia coisa Mas é necessário Em alguns momentos Você que tá pensando Cara Ah generoso Eu preciso desse carro Ponto zero Mas eu preciso Colocar GNV Para economizar Com combustível Pra eu rodar Galera A mala Com GNV Sobra muito espaço Muito Muito Mesmo com GNV Você ainda tem mala Eu falo galera Que aquela mala Que a gente viu ali Ela dá pra colocar Umas quatro malas gigantes É bizarra A mala é muito boa Mas a gente indica De carro usado Pra vocês De carro para aplicativo De carro pra vocês usarem Um carro que Hoje no Brasil Tá em torno disso De 30 a 40 mil reais Esse aqui né De 2015 Que tá tudo louco Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo Com seus amigos Foi muito no improviso Foi assim Uma correria A gente parou aqui Pra tirar foto Pra anunciar o carro Eu falei Ah vou gravar esse carro Eu tava querendo gravar ele Não vou mostrar andando nele Porque é um carro A gente já sabe como é Um Onix Mas é um carrinho interessante Então Se você curtiu O like Se inscreve Comenta aí O que você achou Se você compraria Se você não compraria Qual outro carro Que se assemelha A esse aqui Que vale a pena comprar O Ford K O HB20 Comenta aí embaixo Tem muito carro No mercado Nesse valor E dá pra gente Debater um pouco Aqui nos comentários Compartilha no grupo Do WhatsApp No seu grupo De transporte De aplicativo No grupo De qualquer coisa Compartilha que você for Então Fica com os próximos vídeos Até lá Fui